Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês que o Wesley Safadão acaba ficando bravo mais uma vez sobre os decretos estaduais, vai entender Mas antes do meu assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Pois é rapaziada, o Wesley Safadão não está nada feliz com os decretos estaduais Recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal onde o cantor fez um grande desabafo em um show no Pernambuco Onde segundo ele, ele vai cantar pra 500 ou mil pessoas, o tanto de pessoas que for, ele vai cantar E ontem eu trouxe também um vídeo aqui no canal onde ele acabou se revoltando lá nos seus stories no Instagram Onde segundo mesmo, o que parece é que o show só vai acontecer no mês de outubro, ou seja, no mês das eleições Ele também acabou ressaltando e debojando ali, falando que parece que no mês de outubro a Covid vai embora E assim porque é mês de política, esse caso rendeu pra caramba E hoje, logo após vir de uma reunião, o Wesley Safadão acabou se pronunciando mais uma vez em suas redes sociais Mostrando ali seu descontentamento, enfim, eu vou mostrar aqui pra vocês o que foi que ele falou Vambora pra casa Ai, ai, entendi que a reunião só precisa de duas horas só pra esquentar o... O juiz do cristão Vambora pra casa, esfriar a cabeça Previsa que eu voltei Acordei, viu gente, cheguei em casa meio estressado da reunião Mas faz parte do nosso dia a dia, faz parte do contexto Pra você aí, fui dormir, que eu tinha dormido pouco ontem do show de ontem Mas deixa eu falar uma coisa com vocês, com o meu público Recebi algumas mensagens, depois que eu falei que o Garota VIP de Fortaleza ia acontecendo no mês de outubro Porque mês de outubro é um mês de política E mês de política não tem Covid no Brasil Recebi algumas mensagens dizendo, não mexe com político não Não dá indireta pra ninguém não Gente, não é indireta não, é direta mesmo É direta mesmo, tá? Eu conheço muito político nesse país Tenho amizade, inclusive, com alguns Mas não tem rabo preso com ninguém Tá certo? O que estão fazendo com o nosso meio, com o nosso segmento Há dois anos, não é brincadeira Ninguém fala nada Ninguém trata o nosso segmento como se não existisse Como invisíveis E tá na hora dos artistas começarem a posicionar também Tá? Porque senão vai ser mais um ano sem carnaval Se não cuidar, vai ser mais um ano sem festa junina, viu gente? Vamos pro terceiro ano Já imaginou três anos sem festa junina? Gente, sem poder trabalhar nesse período do ano Você imagina a sua empresa três anos sem faturamento Ou três anos trabalhando com vinte, trinta por cento só da sua capacidade Aí você se coloca um pouco no nosso lugar Então nesse momento não tem artista grande, não tem artista pequeno Tem um artista que vai se posicionar E um artista que não vai Porque a gente já viu que não tem ninguém pra falar Não tem ninguém pra brigar por nós A gente vê que vários estados É interessante que o Covid continue no nosso país Até o mês das eleições Porque estão fazendo politicagem mesmo com o Covid No nosso país E assim, viu gente? Só tô falando isso Só tô compartilhando aqui Porque você fica com mais raiva ainda Porque as pessoas Rapaz, não mexe com político não Não dá indireta pra ninguém não É direta mesmo Não tem pra dar indireta pra ninguém E não é pro meu estado só não É pro Brasil todo Isso serve Galera Compartilha um pouco aqui Do que eu penso Do que eu acho Meu sentimento Não gosto de estar aqui falando Sobre esses assuntos Quero estar sempre aqui levando alegria Falando de coisa boa Mostrando sempre o nosso trabalho Mas a promessa que foi feita Pro setor de eventos Eu acho que a única promessa que foi feita Que foi falada É que quando as vacinas chegassem Que todo mundo tivesse vacinado Nós poderíamos voltar a trabalhar Poderíamos ter a nossa vida normal E a gente vê que isso Não está acontecendo Então é isso Bora cuidar na vida Que eu comecei a falar de tarde Já terminei de noite Sobre esse assunto Então tá aqui Pois é rapaziada Como vocês viram Wesley Safadão Não está nada feliz Com essas situações Que vem acontecendo aí Recentemente Como vocês sabem Os números de covid Segundo as notícias Que nós vimos aí Nos noticiários Estão crescendo cada dia mais Então é uma situação Muito complicada Eu mesmo estou em uma virose aqui Nunca mais eu saí de casa Eu estou com medo Enfim Mas o que é que vocês acham Disso tudo mesmo Vocês acham que os eventos Não tem que reduzir A quantidade de pessoas Vocês acham O que é que vocês acham Disso mesmo gente Está muito complicada Essa situação E nós estamos vivendo aí Um momento difícil Para todo mundo Deixe aqui embaixo Comentários A sua opinião Pois ela é bem vinda Bom gente Muito obrigado Se nos assistiram até aqui Eu espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento Tchau 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 Tchau